Oi pessoal, aqui é o Maicon da Arcontech Efiguração, hoje eu vou trazer uma dica para vocês de instalação de ar-condicionado. Esse aparelho aqui, aqui eu tive que fazer um serviço aqui. Desculpa o Econ, né pessoal? Aqui a casa está em construção e quase não tem móvel ainda. Esse aqui é a caixa de inspeção, né? Para a estação de ar-condicionado. Esse módulo de madeira, ele foi colocado na frente da caixa de inspeção. Como vocês podem ver aqui, aqui é a parte de cá da caixa e para lá está atrás do aparelho, né? Eu tive que fazer uma mudança na tubulação. Eu tive que quebrar ela aqui por trás, né? Aqui foi feito um trabalho de gesso, né? Dá para a caixinha também para tampar. Porque o aparelho quando estiver pronto, ele vai pegar aqui, ó. Essa parte aqui, que vai ficar aparecendo, depois a pessoa vai passar na tinta, né? Mas eu tive que fazer um serviço aqui, ó. Eu tive que pegar essa tubulação, tirar de dentro da caixinha e jogar para a lateral aqui, ó. Tive que fazer esse serviço. Quebrei atrás aqui, né? Eu tive que recuar. Aqui está a afiação na máquina. E aqui é a tubulação que eu puxei. Com certeza eu tive que emendar a tubulação. O que estava ali não ia dar o tamanho certo, né? Tive que fazer uma emenda na tubulação e puxar ela para cá. Eu vou botar o aparelho aqui agora para me tirar a medida dele aqui. Eu já retorno com o vídeo. Bom, pessoal, ó. Aqui está o aparelho, né? Aqui está a tubulação para fazer a emenda. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que diminuir essa tubulação aqui do aparelho. Eu vou fazer esse serviço aqui agora. Eu vou diminuir. E aqui eu vou depois eu vou ter que cortar no tamanho certo e fazer a emenda, né? Atrás, né? O dreno dele está aqui. O dreno vai cair direto nesse buraco aqui, ó. Esses dois cabos de força aqui, que ele estava instalado em outro lugar, né? Esses dois vão sair fora e vai entrar esse daqui. Vai entrar esse aqui, né? Esses dois eu vou tirar eles ainda. É isso aí. Vou fazer esse serviço agora de solda no aparelho. Já fiz a ligação da tubulação, né? Da parte da infraestrutura que estava no local já. E com o aparelho. Já fiz a ligação das porcas. Já coloquei a fita elastomérica. Agora eu vou fazer a parte elétrica dele. Vou tirar essa desfiação aqui. Já vou aproveitar esse que está colocado. Fazer a parte elétrica. E fixar no local. O aparelho aqui está terminado, né? Agora eu vou fazer a limpeza no local. No aparelho, ele ficou meio sujo. Aqui é onde eu tive que fazer o serviço de gesso. Tampar ali a caixa de inspeção. Daí depois o cliente vai pintar ali. Mas esse aparelho aqui está finalizado. Agora eu vou mostrar outro aparelho para vocês que eu fiz. Que eu instalei aqui também no outro quarto. Um 12.000, um Filco. E depois eu vou mostrar lá em cima onde estão as máquinas. Esse aqui é o aparelho da Filco, né? Esse é um 12.000, modelo Barril. Esse aqui é o quarto casal que eu instalei ele. Está pronto. Esse aqui é o da Filco, modelo Barril que eu tinha falado, né? Esse aqui é o do quarto casal. Esse aqui já está instalado. Já está testado já. Está funcionando certinho. 420 PSI. Esse é o gás ecológico, né? 410 A. Ele está funcionando certo. Agora eu vou acabar esse aqui. Esse aqui é o consular que a gente está instalando. Esse aqui. Esse ar é do quarto de lá. Do outro lado tem outro quarto. Que é o que vai ficar aí embaixo. Esse aqui é para a sala. Isso aqui é casa geminada, né? Tem mais uma ali. E tem outra lá do outro lado. Se vocês conseguem ver, aquele ar lá, ele está com a tampa aberta. Provavelmente quem instalou, quem fez a manutenção, não fechou com o parafuso. Deu algum vento e levantou a tampa. Eu até vou avisar o dono daquela casa. Se vocês querem fazer alguma manutenção naquele aparelho. Eu já aproveito e já faço daí também, né? Mas agora nós vamos fazer isso aqui. Vou fazer a franja. Vamos fazer as franjas dele e fazer as ligação. Vamos lá. É isso aí. Já finalizei a tubulação. Já botei no local. Tudo certinho. Elétrica, já fiz. Emendei os canos. Agora eu vou esperar terminar de fazer o vácuo, né? Bominha de vácuo. Vou esperar terminar de fazer o vácuo. Assim que finalizar o... Fazer o vácuo aqui no... O vácuo na linha aqui do aparelho. Daí está finalizado o serviço. É só liberar o gás e... Fazer a medição dele e terminar. É isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa... Qualquer dúvida aí é só perguntar. É isso aí. Muito obrigado aí para todos. E até mais. Valeu. Tchau.